Meus amigos, eu acho que vocês assistiram o último vídeo que nós postamos aqui no canal relacionado a Street Fighter 6 falando sobre novidades desse jogo aí que vão chegar na próxima semana, incluindo a nossa querida Capcom Cup. Eu tenho certeza que muitos fãs do jogo aí ficaram radiantes, alegres por a gente ter novidade aí, talvez vir a Kemi, o Zangief e a Lili aparecendo finalmente. A gente vê o gameplay da Kemi que tá todo mundo doido pra poder conferir, eu tenho certeza, mas aí veio a nossa querida Capcom e lascou um balde de água fria na cabeça dos fãs, pois eles disseram que nós não teremos nada nessa próxima semana. Mas calma, nós temos que discutir algumas coisas aqui bem relevantes, principalmente relacionadas aí a IGN FanFest. Saudações meus amigos, eu sou Caio Nobre, bora pra mais um videozinho aqui de Street Fighter 6 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo essa nossa cobertura que a gente tá fazendo do game, já lasca aquele Hadouken aí no like, aquele Shoryuken no botão da inscrição e também aquele Sonic Boom ou Alec Fu, como vocês preferirem, no sininho pra vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês sabem como é que é o procedimento aí, rapaz, é complicado, YouTube não entrega vídeo pra ninguém, então quanto mais vocês ativarem o sininho com todas as notificações ativas, mais chances de vocês receberem os próximos vídeos. Acesse o nosso site Kemiolua.net pra poder ficar por dentro ali das notícias de games críticas de filmes e análises de jogos. E se você puder, se torne membro ativo aqui do canal pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como participar de sorteios, ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só deixa aquele likezão, vê o vídeo até o final e deixa um comentário aí com a sua opinião sobre o tema proposto que já ajuda demais. Então, vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Deixa eu trocar a minha tela aqui, porque eu tô com uma matéria, mais uma vez, do site Event Hub, onde eles fazem também um paralelo com relação a anúncios que rolaram nas Capcom Cups anteriores. A gente já fez um vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre isso, onde na Capcom Cup do ano passado, eles revelaram pra gente um teaser mostrando que o Street Fighter VI era real. Isso aconteceu e era de se esperar que a Capcom fosse fazer algo parecido mais uma vez neste ano, só que as coisas vão ser um pouco diferentes e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso daqui ainda. Vamos lá, ó. Primeiro, vamos passar pela matéria do Event Hub e a gente vai comentando a respeito. A Capcom Cup está programada para começar neste fim de semana e durar uma semana inteira. E embora a suposição fosse que a Capcom poderia usar este evento semelhante ao Super Bowl para mostrar ou discutir novas informações sobre o próximo Street Fighter, nós acabamos descobrindo o contrário. Eu vou arrumando a tradução que tá ao pé da letra, tá, pessoal? Parece que a empresa quer dar a Street Fighter V todos os holofotes aqui para o que provavelmente é o último grande evento em que esse jogo estará em termos de campeonatos, já que o Street Fighter VI chega no mês de junho, e aí eles devem fazer essa substituição nesse evento principal da Capcom aí, né? E divulgou uma declaração sobre o que esperar em termos de anúncios de Street Fighter VI na Capcom Cup. Semelhante ao Evo, recebemos grandes revelações em praticamente todas as Capcom Cups desde o início do evento em 2013. Street Fighter V teve sua primeira grande vitrine de jogabilidade, né? Demonstração nesse caso, após a conclusão do evento em 2014, por exemplo. E Marvel vs. Capcom Infinity, não sei por que excluíram aqui na tradução, foi exibido pela primeira vez ao mundo no Capcom Cup 2016. Desde então, recebemos revelações regulares de personagens e conteúdo, e muitos da comunidade Street Fighter estavam quase certos de que receberíamos algo para o próximo grande jogo na próxima semana. No caso, Street Fighter VI, como nós comentamos aqui no último vídeo que você deve ter assistido. Se você não assistiu, convido você a ver lá, poder se inteirar e entender o contexto disso aqui que a gente tá falando, tá? Dito isso, a Capcom divulgou que não planeja oferecer nenhum anúncio ou revelação de Street Fighter VI durante o evento de oito dias. O comunicado divulgado hoje é o seguinte, e aí a gente vai ler aqui justamente o comunicado já traduzido, e depois eu mostro pra vocês também o tweet oficial deles. Vamos lá! Parabéns a todos os jogadores que lutaram arduamente este ano para chegar ao palco nas finais da Capcom Cup. Como todos estarão focados na ação contudente das finais, queríamos avisar que não haverá novos anúncios de Street Fighter VI durante o evento, mas tem um pulo do gato nesse próximo trecho. No entanto, estaremos compartilhando algumas grandes novidades sobre a temporada 2023 do Capcom Pro Tour, e a próxima rodada de notícias emocionantes do Street Fighter VI chegará em um futuro não muito distante. Fique ligado! Aqui eles estão falando sobre a declaração, né? Inclusive, deixa eu até aproveitar pra poder mostrá-la aqui pra vocês no Twitter oficial da nossa querida Capcom, no caso do Street Fighter, né? Não da Capcom em si, do perfil oficial do Street Fighter. É esse comunicado aqui com várias pessoas já compartilhando e tudo mais. Mas, voltando ali pra notícia aqui do nosso querido Event Hubs, nós temos mais algumas coisas pra poder comentar que eles colocaram aqui que são bem pertinentes. Embora isso seja certamente uma decepção para os fãs entusiasmados do Street Fighter VI, esse aqui é um ponto que eu também tinha separado pra poder discutir com vocês, ó, e eles já mencionam também. Ainda há algo pelo que esperar no futuro próximo. A IGN está planejando uma apresentação especial do Street Fighter VI durante o FanFest, nos dias 17 e 18 de fevereiro, e podemos receber uma revelação digna da Capcom Cup. A Capcom Cup 2023 acontecerá dos dias 12 a 19 de fevereiro, em Burbank, na Califórnia. Você pode ver os colchetes, no caso ali, as brackets, né? Bem como a programação do evento aqui. Se vocês quiserem, eu coloco aqui embaixo também pra vocês conferirem lá toda a agenda do evento, brackets e tudo mais do site oficial. Mas, a parada aqui é o seguinte, meus amigos, que agora a gente vai entrar nesse pôr menor, né? O Street Fighter oficializou pra gente que nós não teremos novidades do Street Fighter VI na Capcom Cup. Mas, vocês se lembram no vídeo de ontem que a gente postou aqui no canal, onde foi confirmado o IGN FanFest e também uma participação, né? Um bloco especial ali pro Street Fighter VI aparecer, onde nós teremos ali, né? Algumas informações sobre a participação da Zelina Vega como comentarista do Street Fighter VI, e no tweet da IGN que eles colocaram lá acerca disso, com um videozinho dela, inclusive, falando sobre o evento, eles colocaram lá no finalzinho um much more e muito mais ainda relacionado ao Street Fighter VI, pelo que nós pudemos entender. Então, assim, embora eles não tragam nada pra gente na Capcom Cup, o foco vai ser realmente o Street Fighter V, existe uma possibilidade de, na IGN FanFest, a gente ainda ter alguma novidade contundente sobre o Street Fighter VI, quem sabe a revelação desses personagens que a gente tanto quer ver. Porque até mesmo nesse comunicado, que teve um momento que eu falo com vocês lá do Pulo do Gato, eles disseram que num futuro próximo, nós teremos, sim, novidades do Street Fighter VI, mas não será na Capcom Cup. E esse futuro próximo pode ser o quê? Na IGN FanFest. O que faz todo sentido se a gente parar pra poder pensar, com base até mesmo no tweet oficial que a IGN fez falando deste evento e desse bloco do Street Fighter VI que nós vamos ter lá. Pode ser que não aconteça? Sim, pode. Esse futuro próximo que o pessoal da Capcom aqui do Street Fighter tá falando, né, pode ser, sei lá, uma semana depois da Capcom Cup, ou até o final do mês de fevereiro, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas tudo aponta pra o IGN FanFest ser o palco aí pra alguma atração, pra alguma coisa que eles possam revelar realmente do Street Fighter VI, mas nós não podemos afirmar nada, né, meus amigos? Então, só nos resta esperar aí a chegada do IGN FanFest na semana que vem, nos dias 17 e 18 de fevereiro, que vai acontecer, pra gente poder saber mesmo se teremos grandes novidades do Street Fighter VI como revelação de personagens, alguma coisa a mais sobre o World Tour e tal, ou se vai ser mesmo alguma coisa mais simples, digamos assim, como eles se aprofundarem em alguns menus, alguns recursos do jogo que já foram apresentados pra nós, além da Zelina Vega aparecer lá também, poder falar sobre a sua participação no game. Agora, eu quero muito saber, pessoal, a opinião de cada um de vocês aí que estão assistindo, o que é que vocês acham de tudo isso que foi mostrado aqui? Essa desconfirmação, vamos dizer assim, né, da Capcom, que não teremos novidades do Street Fighter VI na Capcom Cup, indica que o IGN FanFest é o palco provável? Ou pra vocês, esse futuro próximo aí vai ser um pouco depois ali da Capcom Cup? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, a opinião de cada um de vocês, eu vou adorar ver a de todos e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui, um beijão aí, ó, pra todos vocês, até mais e... Fuemos, meus amigos! Fui. Fui. Fui.